Um encontro importante para tratar de assuntos relacionados à cadeia produtiva do vinho. A Câmara congrega entidades representativas do setor de todos os estados produtores. Andradas, que carrega a tradição há muitos anos, foi escolhida para ser sede da 62ª reunião. Olha, a Câmara Setorial é a maior expressão do segmento, porque ela engloba todas as entidades representativas da cadeia produtiva da uva, do vinho e dos derivados de todos os estados produtores. E é a primeira vez que ela acontece em Andradas. Essa é a 62ª e a primeira que trazemos para Andradas para o pessoal conhecer a pujança de Minas Gerais. Temos aqui hoje muitos representantes de entidades do Rio Grande do Sul, o Sindivinho do Rio Grande do Sul, o Fecovinho. Temos também aqui o Sindivinho de Jundiaí. Temos outras entidades, a Abrab, a BBA, a Fecovinho, o pessoal da OIV, o pessoal do Ministério da Agricultura. Bom, hoje o Ministério possui 37 câmaras setoriais e temáticas, 31 de setor, cadeia produtiva, que é o vinho, açúcar e álcool, café. E 36 temáticas, que são temas transversais que passam por todas as cadeias. Aqui a gente está para ouvir as demandas do setor, das câmaras setoriais e especialmente essa. São os ouvidos do Ministério para que a gente possa internalizar todas as políticas lá dentro. Um dos grandes desafios do setor vinícola está relacionado à carga tributária. Os impostos em Minas Gerais impedem a competitividade de mercado, o que prejudique muito os produtores. O tema e quais os caminhos que podem ser seguidos tiveram destaque neste encontro. Hoje a gente aqui também está na nossa pauta, a gente discutiu um pouquinho de como é que vai funcionar, como é que está a visão não só da indústria, mas também do setor produtivo na questão do imposto. Tem o imposto seletivo, que está já mexendo um pouquinho com a questão alcoólica das bebidas. Isso aqui a gente vai discutir um pouquinho para tentar achar a melhor solução possível. A importância dessa reunião para o vinho de Minas Gerais é importante porque a gente fica competitivo com as demais regiões e que sobressaem sobre a gente nos impostos. Então, assim, tendo uma reunião, conseguindo algum benefício, alguma coisa, a gente fica competitivo no mercado brasileiro. A produção de vinho se torna cada vez mais promissora. As novas tecnologias e principalmente o processo de pó da invertida agregam valor. A bebida nacional vem se destacando, inclusive rendem bons prêmios que valorizam ainda mais a vitivinicultura. Não só Minas Gerais e o Grande do Sul, mas também o Distrito Federal, que também é a minha região, que já ganhou alguns prêmios em vinhos em outras cidades. E esse é o papel da Câmara. A gente está aqui exatamente para levar, trazer essas regiões maiores produtoras, mas também agregar a todas essas regiões numa cadeia só. E Andradas está mostrando exatamente isso para a gente, que aqui é um polo muito interessante na questão de vitivinicultura. E a gente está querendo também aproveitar esse polo aqui e levar um pouquinho dessa experiência para os outros estados. Com o mercado de vinho em crescimento e mudança de perfil do consumo no país, as mulheres têm aumentado a sua representatividade no setor, que já é consolidado. A Câmara Setorial do Vinho é a mulher consumidora de vinho. Então, 65% do vinho vendido em Brasília é comprado por mulheres. E a mulher decide o que vai beber, o valor que vai comprar e o que comprar. É a mulher que decide, não é o homem. Com a mulher formando opinião, decidindo, a mulher é a chave. E haja vista também as grandes enólogas que nós temos pelo Brasil todo, pelo mundo todo. As reuniões da Câmara Setorial de Cadeia Produtiva de Viticultura, Vinhos e Derivados, do Ministério da Agricultura, na sua maioria, acontecem em Brasília. Sempre que é possível, são realizadas em regiões produtoras, o que pode aumentar o contato dos vitivinicultores com os órgãos ligados ao setor. Normalmente acontecem em Brasília e uma delas a gente sempre tenta fazer num estado produtor para que todas as entidades possam reconhecer as demais regiões. E a importância é que todas essas outras entidades de estados tão diferentes possam conhecer a nossa região, saber da nossa história e tanta coisa boa do nosso vinho de Minas Gerais. Muito obrigado! Obrigado. Corinthians Obrigado.